Despedida de amor Despedida de amor Despedida de amor Despedida de amor Lá no meio do sertão Despedida de amor Lá no meio do sertão Despedida de amor Eu não sei o que fazer Despedida de amor Eu fiquei na solidão Despedida de amor Essa é a música Que uma das propostas eu cantei E daí eu me propôo Pra gente cantar um pouquinho de novo Essa música E dançar um pouco de fogo Pra gente mexer fogo Primeiro É... A dança do corpo Pode soltar a mão Pode soltar a mão Pode soltar a mão Pode soltar a mão É... O corpo é mais ou menos assim Despedida de amor Abertura 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 Amém. 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 Tem uma diferença na força dos pés, que é mais ou menos essa. Da frente e o guitarra vai mais fora. Vai lá, vai lá, velho! 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 A gente dança até se ele tá do lado da gente. Então, é... Se eu tô na roda aqui, por exemplo, a gente dança, pessoal. Agora eu vou tirar do outro lado. Certo? Vamos deixar... Parou? Um ponto pra gente se encontrar mais ou menos. A gente vai encontrar, deixa aqui a mesma dança que vai dar um lugar. Então, a gente sempre vai estar de frente pra uma pessoa, certo? Então, eu vou bater com quatro. Tá! 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 E aí, a gente vai fazer... É sempre o direito de bate. É sempre o direito de bate. A cara é o direito. A cara é o direito. A cara é o direito também. Sempre o direito. Vê? A gente vai... Se encontrando aí. Isso aí tem que tá olhando pra pessoa. Certo? É? Vamos tentar? Vamos tentar? Certo aí, mano? Então, vamos lá. Pera aí, pessoal. Vamos tentar fazer o pé pra pessoa assim. Vê se a pessoa tá olhando pra vocês e dizem lá. Pera aí. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.